É, meus caros amigos, ladies and gentlemen, eu estou aqui basicamente nesse jogo maravilhindo novamente chamado Grand Pirates, Grand Piratas, como vocês preferirem chamar, mano, eu tô viciationis do jogo, cara, a gente já conseguiu algumas coisas aqui, vou ser bem honesto com vocês, tá? O dono, não sei se é dono do gerador, mas um dos desenvolvedores me deu pra eu trazer aqui pra vocês, então, mano, vamos apoiar o jogo, vamos entrar aí, velho, que, tipo assim, pelo que eu conversei, pelo pouquinho que eu conversei com eles, o jogo promete muita coisa, tá top, tipo assim, eles não me pagaram nada, eu tô falando isso, tipo assim, de coração mesmo, uma dica minha, tipo, um, tô falando, tipo, de coração mesmo, pelo que eu vi do jogo, pelo gostei, então, tipo assim, mano, entrem aí, vamos dar uma moral pro jogo, aparentemente funciona pra celular, enfim, vamos lá. E, cara, é o seguinte, eu tô aqui na ilha dos mamacos, já, já tô level 250 e eu quero fazer a missão aqui, é... 40 mil de gold, ih, eu não tenho, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, não tenho belim pro haki, ih, ih, me lastei, mano, me lastei, eu ia comprar o haki, não tem, mano, eu vou ver se tem alguns códigos aqui pra gente poder tá usando, né, porque a gente não é, no... não é besta, né, vamos ver, ó, tem, tem de, ó, tem de belim, mas é por 60 minutos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, tem esse daqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos tentar colocar os códigos aqui. 10k favoritos likes. Aí, ó, 60 minutos. Nossa, já foi um? Não! Bom, mano, vou pra próxima ilha, já, e, cara, é o seguinte, outra coisa, eu tenho uma light aqui na mão pra poder comer, porque, mano, o negócio aqui tá louco, o pessoal lançou pra mim, ganhei uma light e, cara, olha isso daqui, mano, olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso aqui, que coisa mais linda, mano, olha como eu tô gachones, olha como eu tô gachones, mandaram eu comer, eu vou comer, mano, olha a animação comendo, meu, pronto, tô de light, agora eu posso voar, mano, eita, vingegueira! Olha, side up, ilha do sope, pra onde que é? É pra lá, deixa eu ir voando, tá me xinga, mano, olha que louco! Meu Deus, mano, nossa senhora, virei um jato! Deixa eu ver o que ele falou. Eita, moleque, virei um jato aqui. Toma! Toma! E ele também tá de zoro, é o Murilete, que trabalha depois das sete, não, 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 e... O pai aqui tá malado, filho! Ele nem sabe. Bom, e rapaziada, a rapaziada do servidor me lançou isso aqui pra poder tá testando, né, com vocês, pra poder trazer... Ai! Ô, cocô! Ai, cocô, zil, girl! Ai, ele tá me atacando! Nossa senhora, mano, o PVP aqui é muito mais doideira! E acho que pelo fato de não ter haki, eu não consigo atacar ele. Ai, ai! Vou ficar voando, ele não me pega, você não me pega, lá, 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 você não me pega! Ai, ai, não morre não, mano! Mas, você não morre? Eu nem sei se eu tô tirando dano dele. Cadê ele? Ah! Solado! 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 Injusta! Que da hora, que da hora! Pera aí, deixa eu ver que leva... Mano, eu já derroto aqui os pirata. Nossa, mano, o haki não tá funcionando não? Deixa eu mandar aliado pra ele, cadê? Ah, é Murilo, pronto Mandei aliado, ele tá querendo me matar, ô Que cara chato Que cara chato, velho Não aguentou perder pro pai Ai, ai, mano, que delícia, velho A Light tá muito bonita, família, olha isso, mano Eu não tinha usado a Light, primeiro PVP já Vraulis Mano, é pra vocês verem como tá o capricho desse jogo, velho Sensacional, mano, sensacional Mano, eu não tenho nem o que reclamar, tá, família? Tipo assim, o jogo tá extremamente lindo, né? Também, como eu disse, a rapaziada aqui do Grand Pirates Me deu, tipo assim, fez esse favor pra gente, né? Quem, veio o mate que veio falar comigo aí, enfim, mano A rapaziada aí me deu uma atenção super massa Tipo assim, cara, querendo ou não a gente se sente feliz Porque a gente pode, tipo assim, por exemplo, eu como... Eles fizeram isso pelo fato de eu tá trazendo vídeos pra cá Então quer dizer que eles podem me ouvir Pra gente tentar fazer coisas novas Então tipo assim, mano, se vocês tiverem alguma coisa aí que vocês não curtiram Que a gente pode pegar aí, tipo assim, mano, conversar com eles Pô, mano, comenta aí, tá ligado? Cara, tá sensas, velho Sensas demais Maravilhoso Maravilhoso, cara O Z aqui pega... dá muito dano, deixa eu ver Ah, o que que os caras tão fazendo? Mano, enfim Ah, aqui não tem espada Nossa Mano, pior que eu tomo muito dano, família Eu queria comprar o hack do armamento Mas eu tomei sem grana Tô com um pouquinho... tá faltando um pouquinho de grana, mano, na minha vida É isso que eu to tentando juntar agora Porque o hack do armamento É... São exatamente... 40k E eu to com... 20 Então assim, eu preciso pegar um pouco de money aí Então essa é a minha ideia Por isso que eu to farmando aqui Cara, eu nem sei se aqui é o melhor lugar que eu posso farmar Deixa eu ver pra cá Evil Marine, então eu posso farmar aqui, ó Ah, eu já to com um guepo também Se vocês... Ai, se vocês quiserem que eu faça um vídeo É... mostrando como é que pega Como é que faz tudo, família Comenta aí Que a gente traz pra vocês, mano Aqui não tem... Aqui não tem caô, não Ó... Easy peasy Vamos derrotar esse aqui, ó Nossa, nem deu tanto dano assim Ainda bem que a gente, tipo assim, mano A gente consegue bem rápido usar as habilidades... Opa, o que que tem aqui escondido? Ah, é pro soro Não, não, não Vou gastar aqui agora pro soro, não Acho que na real O soro é o TP, né, velho Level 265, ó É aqui mesmo que a gente tem que ficar, ó Já achei que tinha uma coisa a mais, mano Porque eu fiquei o pano, 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 pano E to aqui agora Vem cá Quero juntar tudo Deixa eu já dar uma... Nossa, não peguei nenhum hack da observação, né, velho Não sei nem se tem Essa aqui é a true Meu Deus Toma Nossa, o Z volta bem rápido, mano Jogar entre os dois Cara, a animação disso aqui é sensacional, velho Ô, mano Perfeito Perfeito Maravilhindo, cara Maravilhindo Deixa eu upar aqui O que que será que eu upo? Ah... Mano, eu upei bastante Eu upei bastante em estilo de luta Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma resetada Porque eu não to usando em estilo de luta Opa, não é aqui não Porque tem outro código que a gente consegue usar aqui, ó Então eu vou usar Resetei Eu vou fazer o seguinte Vou colocar 250 Em fruta 250 Em defesa E 250 Em sword E esses três aqui eu vou colocar em defense Pronto É isso Tá mais do que upado Vamos lá Bom que eu posso ver a O último ataque da Ioro, ó Nossa, mano Muito forte Caramba Ranquei a vida do cara inteira, mano Na espadola, velho Nossa, mano Muito forte É que eu também tava com pouquíssima vida, né? Nossa, vim pra cá Mó 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 Doi Jones Aqui não, não, não Ah, tem um baú aqui, ó Deixa eu pegar Ó Ó Capitão Kuro Tá, não é aqui, mano Pra que que eu vim pra cá? Não Meu Deus do céu Fiz caquinha Nossa senhora Ih, rapaz Consegui bugar o negócio Eu Consegui dar uma bugadinha no rolê, velho Caramba, mano Deixa eu pegar a missão aqui de novo Eu ainda não sei muito bem como é que usar as habilidades Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui Ih, o Murilo deve ter pegado o meu barco, hein? Vamos lá Nossa, cara, você pega muito dano, velho Toma Nossa Depois que eu consegui Fununciar o negócio aqui direitinho, mano Não vai ter pra ninguém Olha Mano, não para, velho Não para, não para Se eles não batessem em mim Mano, se eles não batessem em mim O negócio ia ser louco O negócio ia ser louco Se eles não batessem em mim, mano Se não Se não Nossa Olha Mano, ia ser doideira Ó Sai fora Nossa senhora, mano Só de eu fazer isso Eu já quase levo os bichos tudo aqui Ó Ah não, usei para o lado errado Nossa, a Yorah é muito forte, parça Muito, muito forte Meu Deus Meu Deus, mano Como Como Consegues Nossa Eu vou fazer o seguinte, família Eu vou farmar aqui um pouquinho Pegar uns beli Já nós volta É, meus amigos Agora chegou o momento De papai brilhar, hein mano Deixa eu ir aqui Voltar, né Para Né Para cá Para eu finalmente poder pegar O meu haki do armamento Como se nada tivesse acontecido Então deixa eu já falar aqui Com Nossa, até esqueci o nome dele E pronto Nossa, derrotar 100 Strong Monkeys, mano Nossa, agora eu tenho que ficar derrotando Todos os Os Monkeys Eu vou mandar aliado para ele Pera aí, pera aí É Disable, pronto Deixa eu Cara, eu tenho que matar os macacos fortes também Nossa senhora, é sério que Cara, tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho isso legal Eu não gosto, sabe por quê? Porque tipo assim, né mano Agora Eu vou ter que upar, tá ligado? E eu vou ter que derrotar eles Nem que seja na marra, mano Então tipo assim Ai, eu não estava contando com isso, cara Eu acho que eu ia pegar tipo tudo meio que na faixa Não! Bom Bom, mas isso que é da hora, mano Que tipo assim, não fica tão fácil para você pegar o Haki, né mano Tipo, eu preciso derrotar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, assim fica fácil Pera aí, não dá para eu e ele dividir a missão no meio Não conta para nós dois? Não conta para nós dois Não conta para nós dois? Agora eu não entendi Enfim, família Vai demorar um pouquinho Porque mano É sempre que tem que derrotar Quando eu conseguir Eu volto É, meus amigos Está faltando só mais um pouquinho Só um pouquinho Estamos quase lá 98, tá? Vou derrotar esse aqui agora E a gente vai ter o nosso Haki Do armamento E tome ele, mano Tome ele Tome ele Agora eu tenho Será que eu já posso ativar? Já Agora vamos ver quanto de dano a gente está dando, mano 203, tá? Deixa eu desativar aqui Nossa, 135, mano Vamos ver aqui o Burshing 338 Esse daqui dá quanto? 582 Deixa eu ativar aqui agora Esse aqui estava dando 300 e alguma coisa 500 Meu Deus Meu Deus Tá Deixa eu ver quanto esse aqui está dando Vai dar uns 700, mano Quer apostar? Tá E agora Eu não tomo mais dano, né, velho? Não Agora Agora a minha logia funciona Nossa, mano Bem melhor, cara Bem melhor Para fazer qualquer coisa aqui Tá maluco, mano Tá maluco, velho Olha Que coisa maravilhosa Deixa eu ver se a minha fruta mudou Mudou o dano com o Haki Sem o Haki 358 Tá Vamos ativar o Haki Tirando que é muito louco esses negócios no braço, né? Vamos lá 358 Não, não muda nada Mas na espada, mano Compensa mais a gente ficar dando dano com a Yoro aqui Ai, ai Mas família, é isso, mano Hoje o negócio foi produtivo Foi da hora, mano Eu espero que tenham gostado E, velho, é isso Não se esquece de deixar aquele likezão Para fortalecer Tamo junto, até a próxima Tchau